Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, visitaram nesta segunda-feira o acelerador de partículas Sirius, em Campinas, São Paulo. Considerado a maior estrutura científica do Brasil, os Sirius geram um tipo de luz capaz de revelar as estruturas de materiais orgânicos e inorgânicos, o que possibilita pesquisas em diversas áreas, como agricultura e saúde. Sua primeira estação de pesquisa, a Manacá, foi inaugurada em outubro do ano passado e desde então tem sido usada para análises de proteínas relacionadas ao coronavírus.